A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. Esse o menor trouxe a Purtila! Epa! 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 Quem ganhou o empapá? Foi quem ganhou o empapá, estudante? Bate e volta o 45! Bate e volta o 45! Bate e volta! Ei, trono! Levanta meu família! Levanta meu! A gente tá aposentado na hora! Os caras só botam em pista! Vem de lá em pista! Vem de lá! Vem de lá! Master! Alせて! Algencyta! M2019! Porsa! Epa! Moderativo! Da parte. Um地ão! De безопасNER! Ponte! A pena dozeiro é o meu problema da cita! Ponte na batalha! Ponte nozeironomrez! Ponte nozeiro é o meu problema da cita! Ponte nozeiro é o meu problema da cita! Ponte na cita! Ponte seus co Filipinos! Ponte nos co... Mata ele carrai! Calizeu carrai! Calizell carrai! Pod engageeeu carai! Ponte! Ponte seus co... Tá ligado? Começou a noite de crime Pela tatuagem você gosta de anime Com muita humildade e disciplina Existe o Naruto Uzumaki Esse aqui é o que usa rima Dos outros, só rima copiada Minha rima, olha só te mata nessa madrugada Mas olha meu irmão, pega a visão Hoje eu te mato e te dou aula No seguido, improvisação No seguido, improvisação Cadê o estudante da antiga que mandava um verso bom Por isso tu sabe que eu tô no time Realmente, molecote Eu gosto da tatuagem de anime Só que sabe que eu tô no desempenho Ganhando do meu amado favorito Isso daqui é um desenho Por isso, eu percebi que você tá caduco Dizem que é show do beat O velho que não tá maluco Tranquilidade meu amigo Rima não tem treta Posso ser velhinho, te bater até de muleta Falou de anime, mas passou vexame Anime é teu pai, cheiradão, investe em nigame 23,2,1 Viva! 12,3,2,1 Tá ligado? Me acompanhe! Falou? Mas você me usa como referência! Te trouxe rap, mãe! Te uso como referência Por isso você sabe que aqui eu tenho potência Mas nessa batida você falou dos meus pais Tu era minha referência Só que hoje não é mais Olha só irmão Vou fazendo hip hop de improvisação O estudante é um poeta Te bato das antigas Porque freestyle é igual andar de bicicleta É igual andar de bicicleta Eu tô no improvisado Por isso que agora você vai se atropelado Mas eu vi hoje você mandando a improvisada É andar de bicicleta A corrente tá enferrujada Mas eu tô velhinho Boa filha da rua E aí? O direito de quem começou Tendo a virar e não te demistir, irmão Calma, trofa! Decisão, trofa! Não dá pra ficar começando Espartanos A RU! Espartanos! A RU! Barulho só pra quem achou que foi estudante Foi menor Respirgger Desmerecer ninguém daquele jeitão Não vai ver aranculo Hip hop Entendeu? Não sei lá, faz algum especial Entendeu? Eu já conheço Vem, trampa, segundo ar, o bagulho todo mais velho Vamos, 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 vamos Família Família Vamos fazer valer a pena, porra Bate esse cara no trato Bate esse cara no trato Ei, ei, ei Eu disse, bate esse cara no trato 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 Ei, 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 esse v podcasts Vem, caralho, seu caralho mexeu pra lá Oh, 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 oh Do Amazonas eu fui pra BH E agora, leque, eu vim pra cá Realmente, mano, não deu tempo de eu dormir E a verdade não deu pra eu descansar Só que agora eu tenho a qualidade E eu tô rimando sempre com habilidade Tô quebrando a perna, eu tô sem voz Eu posso estar sem voz, mas ainda tô com vontade E é isso que me faz estar por aqui E é por isso que me faz ser um MC E é exatamente estudante nesse momento Moleco, acho que nesse momento vai cair Sabe por que eu tenho agora habilidade? Realmente eu vou te matar no beat de trap Só que você nem tá fazendo rap Como que tu vai encaixar se não encaixou nenhum com o velho? Tranquilidade, amigo, eu venho matando Tranquilo e hoje é fácil Ele tá com câimbra, tá faltando banana Mas hoje o meu rap é vitamina de cálcio Se você quiser que eu encaixe, tá bom Olha só, tu é meu parceiro Saiu do Amazonas, foi pra BH, perdeu Vai acontecer a mesma coisa no Rio de Janeiro Olha só, amigo Como é que pode? Esses caras aí tá aí xingados Não adianta você ir pro Nacional, chegar no Rio Toma o pau de um cara aposentável Tá ligado meu parceiro? É isso que acontece Hoje nessa noite, mano, não vai ter estresse Porque você é mais chato do que os aposentados na fila do INSS Aí estudante, eu falei que você era referência Pra chegar no Nacional, tem que ter competência Igualzinho o WL eu perdi Mas a gente perdeu por causa da sequência Tu não entendeu porque você é abestado E é por isso que eu sou atropelado Só que hoje é dia da vingança Eu prometi pra mim, eu nunca mais vou ser roubado Comunidade, meu amigo, tenha estética Fala de inteligência, fala de sequência Se puder, eu sou o mestre da sequência aritmética Hoje eu tô batendo meu amigo Porque o estudante é um cara que tem prática Eu te bato no improviso, te mato na punchline Se quiser te dou aula de matemática Dá aula de matemática, por isso que você é infeliz Não adianta tentar dar aula de matemática Se nunca conseguiu ser um ênfice de raiz E é por isso que eu tô na levada Tu já tá ligado que eu faço a improvisada Hoje tu quer dar aula de matemática Valeu, professor que tá mandando as quadradas É por lhe dar de meu amigo Se tu não sabe a raiz, eu posso te ensinar Caiu tua máscara com o teorema De vai querer a menos ver Mais ou menos já é de Dauta Sobre o deus da Tá ligado, meu amigo? Ele quer falar de matemática Olha só, tu não é underground Como pode, velhinho aposentado Te dando uma surra Partiu o terceiro round Por isso agora eu faço o free Parece que ganhar um round é um bagulho muito foda para ti Só que tu sabe que agora você é infeliz Por isso que agora eu vou quebrar o teu nariz Depois de amassar nessa surra aqui do coliseu Vai lá na madrugada e fica procurando x Tranquilidade, meu amigo Sem hipocrisia, sem patifaria Claro que eu vou ficar contente Porque a nossa vida nós vence dia após dia Se você não sabe a tua caminhada Você chega aqui e comete falha Dia após dia a gente se subestimar Porque é batalha por batalha Venceu! 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 V Porra! Vem, vem, vem! Desse ao lado e chame a gente não adianta morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Já não vão atalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Want me to cacar em par Ares Seu cara, mas seu cara soltou, eu vou virar! E mais em três, dois, um, e mais! Ah, seu! Não nascerá por isso, tu sabe que agora eu vou te bater Tu ouviu o que a pequena falou, só que quem acabou de nascer já vai morrer E é por isso que isso é batalha, e nesse momento agora você finge Por que que você quer falar de nacional? Porque eu consegui ontem o que tu não fez em 2015 Tranquilidade meu amigo, eu tô atento e eu tenho sentimento Eu passo não ter ganhado nacional de sangue, mas eu tenho orgulho de ter ganhado nacional de conhecimento Eu tô de lixo ou luxo, hoje me chama de bruxo, aposentado Alguém já viu o Neymar, joga marco e o Ronaldinho Gaúcho Só que eu faço a minha poesia, e é por isso que é dia após dia Tu não é Ronaldinho, Ronaldinho sou eu, o underground que é bruxaria Só que agora tu é vagabundo, isso é batalha, você é imundo Tu só me ganha se tu for roubado, porque tu é o Roto, eu sou Vinicius Junior Tranquilidade, olha só meu mano, o que que aconteceu? Pagou pau, foi pro nacional, tô perdendo e fico chorando Então tá bonito, eu me identifico, pode chorar que tu vai ganhar Conta tudo pra tua mãe, que porra! Ele acha que a rima foi engraçada, realmente até seria só que se fosse Em uma década passada, por isso que eu faço hip hop Tu tá ligado, a saga continua, tá frustrado com o nacional Porque minha carreira tá maior que a tua Olha só meu amigo, eu não tô frustrado Muito menos você que grita e tá exaltado Eu não tô frustrado porque você não passa de fraude Cheio de mar que foi pro nacional, chegou no coliseu, perdeu na primeira fase Por isso essa que é a minha trajetória Molecote, a vida é assim É dia por dia, vitória, vitória Tá ligado que eu faço hip hop agora aqui em casa Eu conto tudo pra minha mãe Mas se Orochi voltar a batalhar, você corre pra casa Orochi, meu chegado O pior você é que se Orochi entrar na piscina, tu morre afogado Olha só parceiro, tu passou do foco Esquece o Orochi, tu goza com o pau dos outros Barulho pra essa batalha! Tá bom, tá bom, vamos ver legal, vamos ver legal Gritou pra um, não grita pro outro O direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi menor Barulho só pra quem achou que foi menor Barulho só pra quem achou que foi estudante Barulho só pra quem achou que foi menor Mão, pode manter Dos apaquentes de merecerem ver Mão, pode mantém Tem muita resposta de merecer em ganhar Tá bom, abaixo, que ele botou primeiro abaixo. Não posso que mantenha só para quem achar que foi estudante. Estudante para a próxima, sai de baixo para o menor.